A hidrelétrica Itaipu Binacional está operando com carga máxima. Isso significa dizer que está atendendo a demanda total dos sistemas elétricos brasileiro e paraguaio. Com o reservatório cheio, a hidrelétrica vem batendo recordes históricos. O volume de água armazenado e o incremento de geração equivalem a 850 mil megawatts hora de energia agregada, o suficiente para atender as necessidades de consumo de uma cidade do tamanho de Curitiba por uma semana.